O jovem de 23 anos, José do Nascimento, que mora no povoado São João, próximo ao povoado Canto Virado, no 2º Distrito de Caxias, está internado em um hospital público da capital São Luís, depois de ser atendido em Caxias e de ter sido diagnosticado com câncer no fígado, rim e pulmão. Uma das tias dele, Nalvina Nunes, que mora no residencial Eugênio Coutinho, afirma que ele só procurou ajuda quando estava urinando sangue. O que ele sentia algumas vezes, e chegava a falar para os familiares, é que ele sentia uma dor no pé da barriga. É muito comum no interior as pessoas sentirem esse sintoma, aí já pensem, não, é uma hérnia. No entanto, ele nunca buscou ajuda médica. E aí, quando já foi agora, ele tinha começado a trabalhar recentemente na Covap, e lá eles têm, a empresa faz uso de agrotóxico. E aí, eu acredito que devido ao contato, ao esforço físico, aflorou os sintomas da doença, que estava interna. E aí, mediante isso, veio para cá, internou, e daqui já foi para São Luís. Nalvina Nunes e Raimunda Bárbara, que são tias do rapaz, afirma que os médicos já descartaram a possibilidade de fazerem qualquer procedimento cirúrgico, pois a doença está em estágio avançado. Mas, mesmo assim, José do Nascimento mantém a confiança de que vai sobreviver e prolongar os seus dias na companhia dos familiares. Hoje, a situação do Diego é assim, é a mais triste possível que a gente possa esperar. Os médicos já deram o diagnóstico final dele. No entanto, a gente mantém a esperança dele ser, ao menos, transferido para cá, para Caxias. Mas, ele passou por umas crises e essa possibilidade, no momento, está descartada. Ele já sabe o caso dele, o médico já disse que não tem cura, mas ele não desiste, ele não se abalou, entende? Ele tem fé de voltar para casa para cuidar da filha dele de oito meses e volta a cuidar da mulher dele também. O rapaz agora segue sendo acompanhado e tomando medicação para tentar uma transferência para Caxias. Mas, enquanto isso não acontece, duas pessoas da família, a tia Raimunda Bárbara, que está acompanhando o rapaz junto com a mãe dele, em São Luís, em uma casa de apoio, precisam de ajuda, tanto financeira quanto de alimentos, para continuarem se mantendo por lá, enquanto José do Nascimento não é transferido para o município de Caxias. Por isso, elas pedem ajuda aos caxienses, para que doem alimentos ou ainda alguma quantia em dinheiro. Nalvina Nunes reside no residencial Eugênio Coutinho, na Rua da Prosperidade, quadra B8, casa 2. Você pode ainda entrar em contato pelo WhatsApp para qualquer ajuda. 988-320-762 Quem puder ajudar, gente, é doido de coração, pode ser alimentos, pode ser financeira, é porque a gente não tem condição, e como o médico diz, Caxias de Médio também é caro, não tem como a gente trazer ele para casa, porque se a gente se responsabilizar, trazer ele para casa, riscar dele morrer no caminho, porque é muita dor que ele sente. Para quem puder ajudar, se possível, dinheiro, não importa a quantia, mas também o alimento para quem não pode doar dinheiro, também é muito importante, porque esse alimento, ele pode estar sendo ou encaminhado para elas em São Luís, estar contribuindo na casa de apoio, ou enviando para a família deles no interior.